Bom dia, gente. Hoje eu estou aqui no Residencial Vista Verde. Eu vim mostrar para vocês um apartamento que está para locação. Residencial Vista Verde fica aqui no Vila Tesouro. Aqui temos a sala desse apartamento. É um apartamento de 47 metros quadrados, mas muito bem projetado. Aqui a sala. Cozinha americana, gente. É o balcão da cozinha. Pedra. Aqui temos um rack planejado na sala. Madeira, bem bonito. Temos a janela da sala que dá para vista. Vista para o estacionamento, para o playground. Esse apartamento fica no primeiro andar, gente. Todo telado. Tem elevador aqui nesse prédio. E aí, aqui, conjugada com a sala, temos a cozinha. Aqui a cozinha. Parede da pia toda revestida com azulejo. Aqui, gabinete da cozinha. Já com torneira, filtro. Essa aqui é a parte da cozinha. O piso todo em cerâmica. Tudo branquinho, bem clean. Bem... Bem bonito, gente. Aqui, com a cozinha, temos a lavanderia. Lavanderia já com o varal de teto. Tem esse murinho aqui separando a lavanderia da cozinha. Bate sol aqui na lavanderia, gente. Olha. Aqui o tanque. Novo. Do lado, espaço para a máquina. Isso aqui é a vista. Também. Da lavanderia. Aí, saindo aqui da cozinha, gente. Passando pela sala. A porta com o olho mágico. Para ver quem está chamando. Trancas. Aqui temos o corredor. Corredor do apartamento. Logo de frente tem esse espelho, gente. Um espelho grande. Aí, aqui. Temos o primeiro dormitório. Um apartamento com dois dormitórios. Tá, gente? Um banheiro social. Piso também, cerâmica. Tá com cheiro de tinta, gente. Tá? Novinho. Foi feita a pintura recente. Janelas em alumínio. Branca. Aqui é a janela. A janela do primeiro dormitório. Aí, saindo aqui do primeiro dormitório. Temos o banheiro. Gente, olha que banheiro bonito. Box de vidro. Preto. Muito bonito. Ali a janela. Esse tipo de janela basculante. Olha lá, abre todas. Entra bastante ventilação. Gabinete. Gabinete. Armário. Todo com azulejo, revestimento. Aqui, essas pastilhas pretas. Olha que bonito, gente. Aí, aqui, gente, saindo do banheiro, tem como se fosse um ralzinho que vai para o outro quarto. E eles fizeram um armário planejado. Olha que top que ficou. Vou mostrar para vocês. Olha esse armário, gente. Vou abrir aqui para vocês verem. Economizou o espaço. Olha quantas prateleiras. Esse armário. E deu um charme aqui na entrada. Esse banheiro. Aí, aqui, gente, ao lado desse banheiro, temos o segundo dormitório. Aqui é o segundo dormitório. Tem um ventilador no teto. Janelas. Olhem a vista, gente. Bonita. As portas brancas. Paredes dos dormitórios. E do corredor. Creme. Dá um ar bem tranquilo, bem limpo na casa, viu, gente? Então, é isso, gente. Residencial Vista Verde, aqui no Vila Tesouro. Esse apartamento eu vou mostrar para vocês depois. No condomínio tem piscina, tem lazer completo. Playground. Eu vou mostrar para vocês. Que belezinha esse apartamento e esse condomínio, gente. Então, é isso. Curtem nosso vídeo. Se inscrevam. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.